Tenho aqui uma cestinha, imagina assim, você no dia dos namorados, quando você faz o tratamento de rica E olha o que temos aqui, eu falei gente eu também quero Oi gurias, tudo bem? Como é que vocês estão? Sei que vocês amam vídeo de recebidos e comprinhas Pra saber tudo que tem de novo aqui em casa, tudo que eu recebi, tudo que eu comprei de produtinho também Então hoje eu trouxe pra vocês um recebidos e comprinhas Eu trouxe junto porque não tem muito recebido, porque nessa quarentena muitas, muitas, muitas empresas paralisaram os seus trabalhos Muitas empresas também paralisaram o envio das coisas Por exemplo, eu sempre recebo coisas do boticário e eles mandaram um anúncio falando que eles estavam paralisando o envio das coisas agora nessa quarentena Então por isso tem menos coisas e aí eu quis mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz também uns diazinhos ali antes da quarentena, tá bom? Então gente, vamos lá Tenho aqui uma cestinha de coisas E a primeira coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês, gente, é esse óleo de rosa mosqueta aqui, gente Eu recebi da Herbarium Óleo de rosa mosqueta é muito, muito bom, gente Vou abrir aqui, ó Ele vem assim Você pode misturar com um hidratante pra você passar no corpo E ele também clareia algumas áreas como axilas Ele é ótimo pra estrias também, se você tiver gravidinha, você pode passar óleo mosqueta na barriga Então ele é muito bom assim pra evitar marcas de estria, manchas na axila que geralmente fica escura Então você pode usar tanto ele puro quanto usar ele misturado com um hidratante, alguma coisa assim Mas como ele é um óleo, eu aconselho que você use apenas poucas gotas, tá bom, gente? Então Herbarium, muito obrigado Esse daqui é um óleo concentrado de 98% com vitamina E Óleo de rosa mosqueta perfumado Outra coisa que eu recebi, gente, na verdade não foi só um, foram vários Eu recebi pra testar o antitranspirante da Dermosec Eu recebi cinco embalagens dele e eu gostei demais Ele não tem cheiro, esse daqui é o que eu tô usando, inclusive é o que eu trouxe pra vocês Ele é muito bom, gente E ele não é um antitranspirante desse que a gente encontra assim no mercado, na farmácia Tanto que pra você comprar ele, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, é só no site, tá bom? Não tem pra encontrar assim em loja, perfumaria, farmácia, nada Porque ele é um antitranspirante de tratamento noturno Pra quem sofre com suor excessivo ou com o odor excessivo das axilas Você faz o tratamento à noite Então depois do banho você passa ele à noite E aí de manhã, se você sentir necessidade, você lava a axila e passa o teu desodorante normal, tá bom? Mas eu já tô usando faz uns 15 a 20 dias mais ou menos E eu tô gostando muito e de dia eu quase não uso mais desodorante Eu uso ele à noite e ele aguenta tranquilamente o outro dia tranquilo, gente Eu tô gostando muito da Hermosec Muito, muito obrigada por ter enviado Eu amei, gente Fiz resenha pra vocês lá no Produtinhos Inclusive se você não me segue, me segue lá no Produtinhos Que eu tô sempre mostrando pra vocês as coisas que eu testo, que eu aprovo e que eu indico pra vocês Eu recebi, gente, da Neyeli Quatro produtinhos incríveis que eu escolhi A Neyeli, gente, ela tem um link de compras pra Natura e Avon Então vocês podem escolher os produtos que vocês quiserem com desconto No link que eu vou deixar aqui embaixo também Ela é uma parceira aqui do canal, ela é uma parceira do Instagram também E ela me envia alguns produtos pra eu testar Então da Natura, gente, eu escolhi esse Body Splash que eu amo Nossa, ele é muito cheiroso, sério Ele tem um cheiro, eu até escrevi na resenha lá do Produtinhos Ele tem um cheiro de inverno no chalé Imagina assim, você no dia dos namorados, com o seu amor Lá em Campos do Jordão, num chalézinho Na frente da lareira, é esse perfume que você vai usar É sério, ele é pra essa ocasião Claro que não pra essa ocasião Mas sabe quando, tipo, te lembra isso? Claro que você não vai usar o perfume só se você estiver nessa ocasião Porque eu estou usando muito esse perfume E eu nunca fui pra Campos do Jordão Mas ele tem um cheirinho assim, uma carinha de inverno, sabe? De chalé, de lareira Ai, gente, ele é muito gostoso Ele é um Body Splash de cereja e avelã Ele é extremamente marcante e atraente Com notas adocicadas Ele não é muito doce, mas ele é um pouco doce E ele é um perfume bem marcante, assim Pra você usar mais à noite, coisa assim Não é um perfume pra você, um Body Splash, né? Não é uma fragrância pra você usar, tipo, na praia De dia, um negócio assim E se vocês quiserem, gente Qualquer produto da Natura Eu vou deixar o link aqui embaixo Eles entregam na sua casa, tá bom? Não precisa pedir com uma consultora aí da sua cidade Você pede pelo site Eles entregam rapidíssimo na sua casa E também, gente, da Neyeli Eu encomendei com ela Três produtinhos da Avon Que eu tava doida pra testar Que são esses três aqui Esse daqui é um sabonete gel de limpeza facial Com extrato de carvão Para todos os tipos de pele da Avon Ele é lançamento da Renew Ele lançou esse kitzinho maravilhoso Os três juntos, assim Então eu gostei demais Inclusive, gente Eu fiz pra vocês Um destaque lá no produtinhos No perfil do produtinhos Tem um destaque escrito Avon Onde eu mostro usando esses produtos Aí tem a máscara Essa daqui é uma máscara de vitamina C Ela é uma máscara esfoliante facial térmica Para todos os tipos de pele Ela é laranja, gente Olha que legal Nossa, fica tipo aquela carinha, assim, de rica, sabe? De quando você faz tratamento de rica Então também recebi Eu tava doida pra testar Vocês sabem que eu não posso ver lançamento Que eu quero testar tudo E aí, pra fechar o kit, gente Tem esse tônico facial Com vitamina C E ácido glicólico também Para todos os tipos de pele E na verdade Ele é tipo um kitzinho, assim, sabe? Você pode comprar avulso, claro Mas eu quis os três Pra fechar o kit Tem desconto também no link da Neyeli É só clicar aqui embaixo, tá bom, gente? Ela que me mandou Eu escolhi no site E encomendei aqui em casa Pelo link dela Então vale muito a pena Tem desconto Entrega rapidinho, gente Muito legal mesmo E o último recebido Mas não menos importante É do Mimos da Bru, gente Eu amo, amo, amo De paixão a Mimos da Bru Ela é uma querida E aí, já fazia tempo, 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 tempo Tempo que eu queria a niacinamida Da The Ordinary E olha o que temos aqui Temos, gente Dois produtinhos The Ordinary Eu amo mostrar pra vocês Então, assim, ó Se vocês quiserem esses produtos São produtos importados Não tem pra vender no Brasil Apenas nessas Nesses Instagrams, assim De produtos importados E a Mimos da Bru Tem, gente Produtos The Ordinary Esse daqui é o niacinamida Ele é um produtinho assim, ó Quer ver? Sabe esses produtinhos? Vocês já devem ter visto aí Pelos Instagram da vida, né? Eu já tenho alguns A Bru já me mandou alguns E agora eu escolhi O niacinamida O niacinamida, gente Ele é mais assim Pra tirar manchinhas Pra deixar a pele Com um tom mais regular Eu que tenho bastante sardas Bastante manchinhas Ele dá uma clareada nisso, tá bom? E aqui, gente Eu tenho o resveratrol Com ácido ferúlico E esse daqui Eu confesso pra vocês Que eu não sei exatamente Em que passo da rotina Que eu vou incluir ele Se é de manhã Ou se é à noite Justamente porque ele tem ácido Eu não gosto de usar ácido de dia Geralmente uso à noite Mas pra eu não falar pra vocês Alguma besteira Eu vou ficar quieta Porque eu ainda não Estudei sobre o produto Pra saber em que passo Que eu posso colocar ele Na minha rotina, tá bom? Ele é um antioxidante Então eu gosto sempre De usar ele à noite Mas eu tenho que ver Se pode ser à noite, tá bom? Todos os produtos Que vocês comprarem Vocês vejam na embalagem Ou na bula Alguma coisa Se tem indicação de uso Tá bom, gente? E ele é assim Esse daqui é do frasco escuro E o outro é do frasco transparente E não acabou por aí não, gente Então esse daqui Que é do Mimos da Bru E ela também mandou Mais um saquinho, gente Uma fofa Ela mandou esse protetor aqui É um protetor, gente Maravilhoso Eu tava doida pra testar É um protetor asiático, né? Vocês sabem que são Tipo os melhores protetores Do universo, assim Esse daqui é um protetor Da Xiseido, gente Ele é FPS 50 E eu gosto demais Desses protetores, assim Porque eles são super leves No rosto e tal Ainda não testei esse daqui Mas já quero ver Como é que ele se comporta No corpo E eu vou contar tudo, tudo, tudo Pra vocês lá no Produtinhos E aí, se não bastasse Ela mandou de Mimos, gente Esse sabonete facial Com hidratação e detox Muito, muito, muito legal Ainda não testei Mas ele abre assim Muito legal, gente Ela é dessa marca vegana Mas isso aqui foi Mimo A minha encomenda real É os dois da The Ordinary Que são esses dois E mais o protetor Aí esse daqui veio de brinde E também ela mandou Um top coat pras unhas, gente Maravilhoso Da Fusion Muito legal também, gente Uma base, assim, pras unhas Então se vocês comprarem com a Bru Sempre vai Mimos Ela manda uma cartinha também Coisa mais fofa A cartinha tá ali Até não peguei pra mostrar pra vocês Porque tá na outra penteadeira Mas ela sempre manda uma cartinha Coisa mais fofa Escrito à mão Ela tem todo um carinho, assim Então realmente Eu super, super, super indico pra vocês Se vocês precisarem de produtos Da The Ordinary Produtos importados Dá uma olhadinha lá no perfil Da Mimos da Bru Que ela sempre tem produtos incríveis Pra oferecer pra vocês E agora, gente Eu vou mostrar pra vocês Algumas comprinhas que eu fiz Eu fiz, eu acho que foi na primeira semana De março ainda Mas como eu não gravei mais recebidos Porque esse recebido é de março e abril, né Eu já tinha muito ouvido falar Sobre os produtos da DALF DALF são marcas próprias PagMenos Tem na farmácia PagMenos É a marca própria de cuidados com a pele Que eles têm E aí eu vi, tipo Eu já vi algumas pessoas falando Mas eu não via que era muito famoso Assim, sabe? E eu fiquei super curiosa Porque volta e meia tinha gente que perguntava Tami, você já usou os produtos da DALF? Eu nunca tinha usado nada Até que fui na farmácia E fiz um rancho de produtos DALF Marcas próprias PagMenos Me patrocina, por favor Estamos aceitando o patrocínio Então, gente Vou mostrar pra vocês Comprei alguns produtos Mas vou mostrar pra vocês aqui Este daqui É o demaquilante bifásico da DALF, gente E custa tudo em média Na faixa de 20 reais 30 reais, mais ou menos Tá bom? Depende do produto Este daqui é um demaquilante bifásico Ele remove maquiagem à prava d'água Com vitamina E Para todos os tipos de pele Até minha mãe tá usando, inclusive Já tá usadinho aqui Tô emprestando pra ela Muito bom E ele tem um tamanho bom 150ml Aí eu também comprei pra testar Essa água micelar Tem outras maiores Mas eu peguei a pequenininha Porque ela vinha até num kitzinho Inclusive, acabei de esquecer Que o sabonete do kit Tá lá no banheiro Mas eu comprei um sabonete também Mas tudo bem, vamos lá Essa daqui é uma água micelar De solução de limpeza Para face, lábios e olhos Com depantenol Ela tem uma fórmula não oleosa Sem álcool e sem fragrância Ela é muito boa pra levar em viagem Porque ela é mó pequenininha Tem 100ml Aceita no avião, tá, gente? Avião aceita até 100ml Na verdade, às vezes aceita até mais Mas a gente não vacila Pra não jogar produto fora A gente só leva os pequeno mesmo Não é nada milagroso Mas é muito boa Eu gostei Tipo assim, usei bem pouquinho Aqui em cima ainda E ela tira a maquiagem muito bem Mas para lábios e olhos Eu sempre prefiro a bifásica, tá bom? Gente, essa daqui eu só uso pra pele E essa daqui eu só uso pra lábios e olhos Pra tirar rímel, batom e tal Eu nunca uso a bifásica na pele e no rosto todo Porque senão vai deixar oleoso sim E pra finalizar A parte de limpeza de pele Acabei de falar que Deixei o sabonete lá no banheiro, né, gente? Foi mal Mas o sabonete é bem legal Já fiz a resenha dele lá no Produtinhos Então se você quiser Aqui tem a foto Da resenha dele E também vocês podem ir lá no Produtinhos E ler a resenha Ver o que eu achei e tudo Esse daqui é o tônico Ele é um tônico de limpeza adstringente anti acne Olha onde que me nasceu uma acne, gente Vê se posso Com uma acne no pescoço Eu até tentei dar uma disfarçada com corretivo Pra gravar o vídeo Eu não tenho problema com acne Vocês podem perceber Dificilmente eu tenho alguma Assim, ó Minha pele é bem lisinha Graças a Deus Eu tenho olheira Eu tenho sardas Mas acne, graças a Deus Eu não sofro Mas eu gosto sempre de usar o tônico adstringente Eu acho que ele limpa mais Do que tônicos hidratantes, tá bom? Então eu gosto muito Esse daqui da DALF Bem bom Ele tem ácido salicílico Ação secativa para espinhas E ele é não comedogênico Ele reduz a oleosidade da pele Muito, muito bom também É um dos produtos que eu mais gostei da DALF É esse tônico Aí eu comprei dois produtinhos Para tratamento da pele Gente, esse daqui Também já tem resenha lá no Produtinhos Ele é um sérum de ácido hialurônico E vitamina C Ele é um anti-age E ele reduz as rugas E aumenta o colágeno da pele Então ele traz firmeza Efeito lifting Menos radicais livres Antioxidante Luminosidade Ele hidrata a pele E é dermatologicamente testado Então ele nada mais é do que uma vitamina C Com ácido hialurônico Ele é assim, transparente Você passa na pele Ele some Seca super rapidinho Muito bom Eu gosto muito, muito, muito dele E também, gente Comprei esse daqui Que é uma vitamina C, A e E Mas essa daqui é um creme, ó É branquinha Quer ver? É branquinha Essa daqui é para revitalização E luminosidade da pele Ela também é anti-idade Antioxidante E estimula o colágeno da pele Então essa daqui é em creme E essa daqui tem ácido hialurônico E é em gel Comprei para testar Estou gostando bastante também do resultado São produtos que são num custo-benefício Que valem a pena Porque eles são baratinhos E hidrata bem a pele Cuida bem da pele Eu estou gostando bastante Tem o protetor facial deles Mas eu não comprei Porque eu já estou com muito protetor aqui Então acabei que não testei ainda E para finalizar, gente Estou com este produtinho aqui Ele é da L'Oreal Eu vi lá no Produtinhos Muita, muita, muita gente Usando esse produto E eu falei Gente, eu também quero Aí comprei Ele é um revitalift de ácido hialurônico Ele é assim, pitutuquinho Ele é para cuidado intenso dos olhos Aqui nas olheiras e na pálpebra, né Ele é um hidratante preenchedor Ele hidrata intensamente por 24 horas Ele preenche as linhas de expressão Com ácido hialurônico Então eu gostei bastante Ele não é tão baratinho Quanto os outros produtos Ele tem 15ml E eu paguei acho que 58 reais nele Mas eu estava doida para testar Eu queria muito um produto com ácido hialurônico Para os olhos Então é esse Revitalift aqui da L'Oreal Comprei na farmácia Vocês provavelmente encontram aí Na farmácia da sua cidade também Na área de dermocosméticos Tá bom? Gente, esses são os produtinhos Que eu recebi Que eu comprei Que eu tinha para trazer para vocês hoje Me siga no Instagram Para você ficar por dentro De todas as novidades De todas as resenhas Tudo que eu mostro para vocês Me siga também lá no meu perfil pessoal Eu estou sempre com vocês por lá Batendo papo e conversando Um super beijo Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo 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 Obrigado.